Oi gente, olá, oi meu amor Tava achando que eu não ia vir, né gente Olha só, são 9h15 Só deu pra gente gravar agora 9h15 da noite Cabelinho branco ainda Mas e aí meu amor, o que nós vamos fazer agora? Então, não sei Nós já jantamos, já estamos de pijaminha E nós vamos fazer agora Um peixe Arroz, feijão E legumes Brócolis, cenoura Cove-flor, chuchu Agora a gente vai Meter o pé na jaca Na verdade assim My Love foi e vai comer paçoca Que a gente comprou Isso, gente, olha só Nós compramos, vocês viram aí, né Nós compramos um biscoito Vou mostrar pra vocês, quer ver? Eu achava que era bombom Não, é biscoito, gente Gente, olha aqui, ó Nunca vi isso daqui na minha vida Olha isso daqui, gente Presta atenção Ó, a paçoca é essa daqui É muito gostosa, gente Essa paçoca aqui é caseira, tá vendo? É, a gente comprou lá no mercado Que a gente sempre vai É, gostosa Daí eu vi Meus olhos já bateu de frente Porque eu sou apaixonado por caramelo, gente Então eu olhei essa caixinha Uma que eu gostei da caixa Da, é colorida Ali tá molhado Então, daí olha só Pra você ver Não sei nem pronunciar o nome, gente É crunch Eu não sei se é bem assim, gente Ó, gold Não É gopla Goplanan 1900 Deixa eu ver Desde mil Desde 1912, gente Então aqui tá dizendo Na parte em português Que molhou Que é um biscoito Olha aqui, olha Biscoito com caramelo Nuts O que que é Nuts, hein? E coco Com cobertura de chocolate ao leite Gente Olha, tá molhado Deixa eu pegar o papelzinho Tem um papelzinho de toalha aqui Peraí Deixa eu enxugar Carma Nessa hora Meu amor vai comer ali, ó Paçoca, gente Com banana Não sou muito fã, não É, tá calor Então vamos abrir aqui Pra gente ver como que é Onde que abre aqui? Vamos ver, gente Tô mega curioso pra saber Não sei nem se é bom, né? Vamos ver se é bom Mas deve ser Acho É Ah tá, é fechadinho, meu amor Ah, legal Olha que bonitinho Gente, mas eu gostei mesmo Foi da Da embalagem, não é? Olha só que bonito Não é não? Olha só que legal E aí, meu amor? Ele tava crente que era bom, né? Ele tava achando que era bombom, gente Olha, que bonitinho Olha, gente Vem quantos, hein? Não vai sentar, não? Vou Peraí, deixa eu mostrar Direitinho Olha, gente O cara que você mais É um bombom, não é? Será? Ah, eu vou quebrar aqui Pra vocês verem por dentro, tá? Vamos lá ver Olha aqui, ó Olha, meu amor Como que é Olha, gente É bem de coco e de caramelo, né? Ah, e sabe o que que lembra? Aquele bombom é... É... Sei qual que você tá falando Mas... Ah, eu esqueci o nome agora também, gente Eu vou comer, vamos lá? Olha, gente Eu vou aqui sentar Mas eu vou ficar com... 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 Vou ficar com o trenzinho aqui Na mão Porque eu não trouxe o... Guê, meu amor Enquanto isso, eu tô aqui, ó Já misturei a paçoquinha com banana É Amo, gente Amo Ai, eu não sou fan, não, gente Eu gosto de banana Eu gosto Eu gosto de muita coisa Não, mas você sempre tá... Quer dizer que tá muito escuro, não tá não? Tá bom, né? Tá? Cuidado O tripé? Ó, gente Eu vou aqui experimentar Repara, meu cabelo e o nó de banho Olha aqui, ó Ai, será que é bom? Opa Vamos lá Um, dois, três e... Ó Hum Aham E aí? Hum Cara, de... Assim É É um... Ah, não sei explicar, gente Como que eu posso falar? Hoje é só esse videozinho curtinho, tá, gente? Que eu falei que eu ia vir Mas, às vezes, não tem nada, assim, muito, né? De assuntos que eu falo Então, a gente vem experimentando coisa Né, gente? Deixa eu colocar um pouquinho Hum Conta pra gente O que que... Opa Vocês têm costume de comer paçoca nessa época? Ah Vocês fazem paçoca? Eu lembro, né? Que na minha infância, na minha adolescência Hum Quando eu passei lá, né? Morava com as minhas tias Chegava essa época Os vizinhos lá E prestavam o pilão, né? Tinha uma vizinha lá Trovão É, trovão Que tinha o pilão Né? Que é aquele Pilão tipo de socaário Só que era enorme, né? Hum Grandão E tinha aquele socador, né? Aí passava horas Eu lembro, minhas tias Torrava aquele quilão de amendoim Aí pegava aquela... É bem artesanal mesmo, sabe? Pegava aquela... Peneira de bambu Sabe? E ficava, né? Tchá! Ah, porque torrava amendoim? Tchá! É, pra sair as cascas, né? Hum Tchá! Que bem artesanal, né? E aí começava a socar Amendoim, manteiga Farinha de milho Tinha com farinha de... Mandioca, né? Açúcar Nossa, era maravilhoso, gente Aí chegava um certo tempo Que virava aquela pasta de amendoim A gente pegava um pedacinho, assim Da beirinha do pilão Experimentava Olha! Tempo bom, época boa Aí fazia aquela baciona de paçoca, né? E a gente comia com banana Muito bom E essa foi... É uma das... Lembranças 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 Uma vez passou No que seja doce, né? Lembranças doces afetivos, né? Lembra? Hum Lembro Que chamava um convidado lá pra... Tá dando pra ver nós, gente? Hum? Acho que tá dando pra ver, né? Chegou mais perto Hum Então chegava... Chamava um convidado pra... Pra pessoa reproduzir o doce das lembranças, né? Lembranças Então, doce meu da... Aí, gente, peraí que eu tô arrumando aqui o negócio Que o negócio tá mole O doce meu da lembrança é esse aqui Paçoca com banana lembrança de infância Eu lembro quando eu era criança... Então, eu lembro quando eu era criança... É, gente, já vai escrevendo aí Quando eu era criança que morava aqui Antes de morar em Arapiraca Eu lembro quem fazia paçoca era a tia Cida A tia Cida, gente, é a irmã... É tia, na verdade, da minha mãe Ela já faleceu É a irmã da minha avó E quem fazia mais era ela Ela era a mulher dos doces, assim, sabe? Quando a gente morava lá da casa dela Aí ela tinha... Mas ela não fazia... Eu não lembro de pilão, gente Eu lembro que ela tinha um moedor Sabe aquele de manivela? Ah, sim Então Aqui era pilão É, daí eu lembro que ela colocava assim na mesa Assim no canto da mesa Aquele... Aquele negócio lá Aquele moedor E aí ela chegava e colocava uma forma Tipo assim, colocava aqui desse lado aqui assim Aí colocava e... E caia aqui, ó Aqui em cima da mesa Uma forma Então, aí ela forrava o amendoim Só não sei exatamente a quantidade As medidas, tudo Mas... Mas isso antes de torrar o amendoim? Não, ela torrava o amendoim normal É, torrava Eu não lembro dela, tipo, torrando o amendoim Eu lembro dela... A minha imagem, assim A imagem que eu tenho na cabeça É dela moendo o amendoim, entendeu? Junto com a farinha E colocava tudo ali, gente Era um moedor grande, assim Que ela colocava tudo dentro e ia Era muito legal, sabe? Às vezes enroscava, voltava Ai, trabalhoso! Dava muito trabalho mesmo Mas eu não sei qual que é mais trabalhoso Se é no pilão... Eu lembro lá em casa que revezava, né? Isso Às três tias aí, revezava Hum... Uma socava um pouco, outra socava um pouco No moedor também, revezava Aí eu segurava o pilão, né? Pra não ficar dançando E ficar lá no seu tempo? Horas, horas Vou experimentar agora, gente Então... Vamos ver do que que é o meu Eu achei esse biscoitinho aqui Tem aquela coisinha do pouco Caramelho também Não é esse que é caramelho salgado? Não, era o chocolate Não, era o chocolate Gente, eu fiquei com medo de trazer Pra experimentar Com pedacinhos de caramelo salgado Falei, vai, porque eu não gosto Porque eu tenho uma mania de experimentar coisas Que de repente eu não gosto E aí? Hum... É um biscoitinho, né? É um biscoitinho de coco Eu acho que o biscoitinho deve ser de coco É... Não sei Foi o que eu senti, pelo menos É gostoso, gente, ó É, ó É o biscoitinho de coco E em cima do biscoitinho de coco Tem um... Um pouquinho de caramelo E tem, assim, uns... Acho que deve ser floquinhos de arroz Uhum Né? E tem... Tem mais alguma coisa O que é isso daqui? Será? Abre o... Será? Uhum Crunch, gente Não sei Eu vim... Ó, vou ver aqui A gente não está fazendo propaganda do biscoito, tá, gente? Pelo amor de Deus Bem que a gente poderia Mas nós não estamos, tá? A gente está fazendo Porque às vezes tem na sua cidade É, mas um pouquinho de paçoca É, paçoca é gostosa E às vezes você... Gente, olha só Eu não sei de que... Qual é a origem desse negócio aqui Deixa eu ver Da onde que é? De que lugar? De que país que é, gente? Não é raro isso aí? Está aparecendo Ai, não sei Minha bananinha Ninha Ó, gente, de verdade Sinceramente Se eu não me desculpar Mas eu não sei Aqui estão as letras árabes Uhum Eu acho que deve ser Mas é gostoso, sim É gostoso, não é ruim, não É bom O biscoito é de coco mesmo Não é de coco? É Uhum Então, olha Ingredientes Açúcar, chocolate ou leite É... Sei lá Não dá pra ler Porque é crocante de arroz Deve ser um floco de arroz Avelã Uhum Coco ralado Leite condensado Ou seja Tudo que é bom, né, gente Ó, amido de batata Nunca ouvi falar Deve ser fécula de batata Não é isso? Então, muito gostoso, gente Olha Bem gostosinho mesmo, ó Não dá vontade de comer Quando a gente olha isso aqui Nunca tinha visto E aqui nesse supermercado Que a gente vai Que eu não vou ficar falando O nome do supermercado Todo mundo já sabe Patrocina nós Que eu tô cansado De ficar falando, é Vamos conversar Vamos conversar Sabe? Então, assim Aí eu... Lá tem muito, gente Tem muitos, assim Produtos que eles trazem Que é de fora, sabe? Uhum Aí tem essa parte aqui, ó Da embalagem É mesmo, gente Que tem uma etiqueta Fazer um tour, né? Igual a gente fez Na loja Vale Tudo Na loja Nova Vale Tudo Ah, gente Logo, logo Surpresas Sobre a loja, tá? Semana que vem Estamos muito felizes Uhum Hum 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 Lembra que eu perguntei Pra vocês A respeito de fazer Um bolinho de arroz Gravado ao vivo Todo mundo preferiu Então fazer ao vivo Então nós vamos fazer Essa semana Vou ver se eu faço Na quinta-feira Hoje é terça Terça, né? Na quinta-feira Quinta você não trabalha, né? Quinta-feira Quinta-feira Quinta você trabalha? É Ai Então amanhã Amanhã tarde Amanhã tarde Pra gente tomar café Tá bom? Então, assim, olha O que você vai precisar, gente? Separa Quem quiser fazer junto Tá? Vamos fazer juntinho Tá bom? É Você já separa Farinha de trigo Não tem medidas, tá, gente? Igual eu falei pra vocês Eu vou no olhômetro Mas aí a gente fazendo junto A gente consegue, tá? Dois ovos Leite integral Sal Tomate Eu uso dois Pra a quantidade que eu vou usar, tá? Dois Eu começo sempre pelo ovo E aí eu vou colocando O leite Eu também Sabe aquela coisa? Você vai colocando leite Vai colocando farinha Até dar o ponto Que na verdade A pessoa ali que sabe Qual que é o ponto Mas eu vou mostrar pra vocês O ponto É... Então na verdade É farinha de trigo Leite integral Dois ovos Dois tomates Sal Arroz cozido Pode ser amanhecido Pode ser feito na hora Não importa Normalmente eu coloco assim Uma... Sei lá Uma quantidade de... Cozido Eu pego umas duas xícaras Daquela de 250 Que eu uso E coloco pra essa quantidade E... Cheiro verde Tá? Que é salsinha e cebolinha E só Aí claro Isso é o simples, tá, gente? Eu vou fazer o simples, simples, simples Quem quiser colocar queijo ralado Põe Vai ficar mais gostoso, né? Fica bem mais gostoso, né? Gente, essa garrafa é só minha, tá? É Não circo as uicitas, não Na verdade Isso aqui, gente Era um frasco De... De maço tomate De molho tomate, é Aí ele foi, lavou Guardou e coloca água Põe água gelada Então Outra coisa Teve gente que perguntou pra mim assim Quando eu falei do palmitro Ah, mas por que você não come palmitro? O que que aconteceu? Gente, não aconteceu nada Comigo, graças a Deus Mas Não tô falando, tá, gente? Pelo amor de Deus Se não daqui a pouco As empresas de palmitro Vão achar que eu tô Ah, sim Fazendo uma propaganda contra isso Mas não é, gente É que assim É só você ler sobre o palmitro O palmitro é perigoso Sabe? Eu já vi casos Já passou na televisão Aqui na internet mesmo De pessoas que acabou comprando Palmitro bom, né? De boa marca E deu problema, né? Porque na verdade Eu acho que o manuseio Armazenamento Ah, não sei, gente Só sei que o palmito Eu fiquei com um pouco medo Assim, sabe? Então eu prefiro não arriscar E olha Meu amor Eu comia palmito, gente Eu comia palmito mesmo assim Minha mãe lembra Às vezes Porque é caro, né? Então não é uma coisa Que a gente compra sempre Então quando comprava Era uma briga Uma guerra Pra ver quem Né? Pra comer o palmito Mas eu gosto de palmito Não é que eu não gosto Não, gente Por mim eu comia Latas e latas É uma delícia Comer palmito assim Mas dizem que tem um O que que é, meu amor? Tem um fungo Uma bactéria Gente, pelo amor de Deus Não são todos, tá? Então tem que tomar cuidado Aí eu fico pensando Qual comprar? Então Tem que ter muito Ficar muito de olho nisso Validade Aspectos do produto Às vezes você pega Uma marca muito Muito barata Entendeu? Barato Se desconfie Porque palmito Não é tão barato assim Entendeu? Fica de olho É Você que gosta de palmito Consola palmito É bom ficar sempre de olho Né? É Mas aí Vê se a embalagem Não tá Tá lacrada Né? Tudo isso É porque a gente Nossa É assim Eu Eu que fico com o neuro Assim, sabe? Então Eu prefiro não comer Não vou dizer Ah, nunca mais Vou comer palmito na minha vida Eu tô na fase Que eu tô com medo Depois de aberto Mantenha na geladeira E consumir logo, né? É Tem um certo tempo Sabe por quê? A gente tem mania De abrir as coisas Digo por nós É Nós mesmo, gente A gente abre aqui as coisas assim Por exemplo, leite Um litro de leite pra gente Deixar aqui na geladeira Durante um ano A gente não tá vencendo A gente não tá vencendo Comer todas as coisas Não sei o que tá acontecendo Gente, é sério Se a gente não tomar cuidado Estraga E antes A gente comia tudo Eu acho que nessa onda Da gente É Que ele come Menos Pouco Né? Ter essa Reeducação Reeducação alimentar A gente não consegue voltar No que a gente comia antes Por exemplo A gente pede um lanche Antigamente a gente comia tudo Nossa Ainda queria outro É Se a gente pede um lanche A gente come metade O último lanche que ele pediu A gente dividiu no meio Foi em um lanche Pros dois Dividimos no meio Não foi? E faz tempo A gente comprou o lanche Para cada um No outro dia nós jogamos fora Eu não consegui comer, gente É E quando, meu Deus Pão Pão, gente De manhã De manhã Bom, quem me conhece pessoalmente Minha mãe sabe disso Eu já acordava com a Larica Sabe? Assim, sério mesmo Eu já acordava assim Já pensando no pão Pensando em comer duzentos pães Agora, não sei se é idade Não sei o que que é também Vai chegando Não sei Mas eu não Igual Acho que foi ontem Não foi não Foi ontem De manhã a gente levantou Para tomar café Aí eu peguei um pão Pão de sal E comi com Maionese Não Manteiga Eu peguei a manteiga E coloquei na frigideira Assim, sabe? Assadinho Nossa, que cheiro de gasolina, né? Passa para o café É Aí o que acontece Gente, eu não estava conseguindo comer um pão Ele pegou um pão de forma Dois, assim Com o que mesmo? O que você colocou? Foi manteiga? Não, foi patê de sal Não, não, não Não foi Não Foi Não Foi ontem Que você colocou margarina Nossa, eu não lembro, gente Não lembro nem o que eu comi ontem Margarina Ele colocou margarina É Outra coisa que eu estou começando a querer cortar, sabe? Que é margarina Para fazer bolo, tudo bem Mas para comer, assim Voltou a chover aqui, ó É, voltou a chover Então Eu Ele também não conseguiu comer Não Gente Pãozinho, assim, ó É Só falta emagrecer, assim A parte de baixo Ah, mas é mais difícil Mas então, é Eu não sei se a idade De repente é Eu não sei Às vezes eu sinto vontade Uma necessidade De comer alguma coisa diferente Aí quando eu vou ver Igual na época lá Que a gente viajou Lá no hotel Eu falei assim Ah, vou me acabar No café da manhã, né? Hum Gente, o café da manhã no hotel Era chique Nossa, tinha gente que fazia Que pratão, né? É Já tomava café Já aproveitava e almoçava já, né? E aí eu falei assim Ah, vou comer tudo Que? Vocês lembram, né, gente? Tá gravado Eu não consegui, não Peguei uma coisinha ou outra E pronto, acabou Sabe? Que delícia Se vocês tiverem a oportunidade De ir, né? Num lugar diferente Almoçar num lugar diferente Vá Não perca essa oportunidade Tô ouvindo a chuva, né, gente? Ó Muito bom Quando eu lembro disso Nossa, eu penso Naquela comida Ai, gente, que delícia Verdade Mas então, gente Olha só Então é isso A paçoca me lembra Infância também Adorei Esse biscoitinho Gostei Paçoquinha Ó Falar a verdade Esse aqui eu gostei Mas não adorei Eu gostei Mas não adorei Agora você adorou Eu adorei Não, gente Eu gostei daquele ali, ó Igual Tá vendo aquela latinha ali? Eu já mostrei pra vocês Ó, a latinha Aquela lá também é importada Aquela lá faz sempre que a gente não compra Aquela lá também é gostosa, né, meu amor? Aquela lá Aquela lá, você adorou? Ah, eu gostei Não, eu gostei É porque na verdade eu gosto mais de salgado Eu gosto mais assim de azedinho Entendeu? Coisinha, coisa com limão Ai, com alho Esse negócio A gente passa Eu gosto mais assim, entendeu? Ah, eu não sei Eu acho que eu Eu não sei Antigamente eu falava Ah, eu adoro doce Que não sei o quê Eu também gosto de salgado Eu acho que mudou muito Acho que a gente vai ficando mais Doce Ai, gente Eu não quero falar a palavra laverna Mas eu acho que a gente vai ficando mais maduro Mais maduro Ah, eu acho que vai mudando um pouco Assim, a gente vai É, por exemplo Eu realmente Eu gostava muito de brigadeiro Gostava muito de doce Quando eu pensava em brigadeiro Eu falava que ia comer um prato sozinho Quando ele vai no pratão aqui de brigadeiro Ele come sozinho Mas eu Então, mas agora não mais É A última vez que eu fiz brigadeiro Foi aquela vez que eu fiz ao vivo pra vocês Antes, gente Eu sentia a necessidade de fazer sempre Sabe, assim Ou de comer muita coisa Muito doce Às vezes não Às vezes Igual ontem Ele tava trabalhando Ela tava com vontade de comer uma coisa salgada Ah, meu Deus O que que eu vou comer Aí sabe o que eu fiz? Peguei um tomate Coloquei sal E comi Comi no amor Comi Não fiz salada, não Comi Mas tinha saladinho de tomate Não, eu jantei Ah, tá Eu jantei duas Eu jantei Porque eu coloquei pouquinho Um pouco de feijão Um pouco de arroz E a saladinha de tomate Aí eu comi Comi duas vezes Só que depois eu senti necessidade de comer Uma coisa salgada Sentir o sal Sabe, gente? Aí eu falei Ai, meu Deus Eu vou colocar uma pedra de sal grosso na boca Aí eu falei Aí a pessoa vai às alturas Não, exagero Daí eu fui lá Peguei um tomate E comi Aí passou a vontade Agonia Bom, gente Hoje foi só esse bate-papo Esse bate-papo assim Bem curtinho Só pra não ficar sem vídeo Tipo, olha Pra inventar também Pra mostrar pra vocês Alguma novidade, né? É Diferente Uma coisa pelo menos, né? Nossa lembrança de infância Né? Lembrança afetiva Ativa E aí o que acontece? Amanhã a gente volta Então, vamos fazer amanhã, então? Vamos, né? Vamos, né? Vamos fazer? Daí a gente toma café à tarde Então tá, gente, ó Lembrando Adriano, que horas? Vamos fazer lá pro Mance Eu não posso fazer muito tarde Porque amanhã tem ao vivo Mas eu trabalho E ele também trabalha É Então dá pra gente fazer rápido, tá, gente? Tipo... Sei lá Três horas? É, pode ser Pode ser, gente? Três horas? Vamos fazer três horas, então? Então anota aí Quem puder assistir ao vivo Quem quiser fazer junto comigo Aí a gente faz junto, tá? Então amanhã, três horas Ao vivo Fazendo bolinho de arroz Simples, tá? Não dá cheio de Gary Gary não, tá, gente? Simples, tá bom? Um beijo no coração de vocês Uma ótima noite Se gostou desse nosso bate-papo Bem simples, né, meu amor? Simplesinho esse momento gostoso assim Deixa o like de vocês Compartilha também nas redes sociais Chegou aqui, gente Um monte de gente nova tá chegando Todos os dias Obrigado, viu? Seja bem-vinda E não esquece de ativar o sininho Se inscrever e ativar o sininho Pra receber as notificações Toda vez que a gente postar um vídeo novo E nunca se esqueça Você é capaz, tem valor Um forte abraço bem grande de coração E até amanhã Não esquece de comentar aqui, ó Ah, é, gente? Comenta bastante Conversa com a gente Conversa com a gente Eu não consigo responder todo mundo Dou coraçãozinho Mas tô lendo Eu e ele, a gente tá lendo tudo É Um beijo no coração Tchau, gente Boa noite Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau